Fala galera, eu me chamo NashWar e no vídeo de hoje vou falar sobre a carência do FPS que a gente tem todos sentindo aí já faz alguns anos no mercado principalmente voltado para o FPS. Sim, eu acho que quase todo fã de Battlefield aí já anda um pouco descontente com a franquia em algum ponto dela, seja lá na época do Battlefield 1 ou seja depois aí no lançamento do Battlefield 5 e quase que definitivamente uma boa parte está descontente com Battlefield 2042. Acho que todo mundo quase que entrou em consenso que o Battlefield 2042 ele foi decepcionante até certos níveis. Para uns foi decepcionante o suficiente para parar de jogar Battlefield por completo, para outros foi decepcionante mas continuaram jogando e para outros só foi decepcionante e tá tudo bem, vai continuar jogando, às vezes para, às vezes volta, não faz muita diferença, é só um jogo que tá ali na prateleira que às vezes ele tira para jogar, às vezes ele deixa quieto ali parado. Mas a questão é que tudo isso conta como vários anos aí, a gente pode contar até desde 2016 mais ou menos, por quê? Porque desde a época que praticamente o Battlefield 4 não deixou de existir, obviamente que não porque as pessoas jogam até hoje, ele tá aí vivão. Mas ele caiu mais ali para aquele jogo que é mais de antigamente, as pessoas já começaram a mover para outros tipos de jogos, veio Warzone, veio COD, enfim, as pessoas meio que foi parando de jogar Battlefield e foram jogar outros jogos. É isso que eu tô falando mais. Então uma boa parte desse público, ele foi para frente, né? Não deixou aquele jogo para ali, tentou acompanhar a franquia que a Battlefield não conseguiu por dessas decepções aí, ou seja por temática, seja por lançamentos ruins e etc. E a questão é que nós chegamos em 2024 e acabou que não é só o Battlefield que tá assim. Não é só o Battlefield que vem decepcionando o seu a base de fãs. Os outros jogos FPS também vem decepcionando em certos níveis. Então a gente pode citar aqui o seguinte, que a gente tem aquele fator lua de mel. O que é aquele fator lua de mel? Você, meu cara ou minha querida, você saiu do Battlefield, sei lá, lá na época do Battlefield de 2042, quando ele foi lançado, você saiu do Battlefield. Foi muito ruim, o lançamento não tava legal, você foi jogar COD. Aí você entrou naquela fase de lua de mel com COD, com Warzone, por exemplo. Por quê? É aquela fase que você tá descobrindo um jogo novo, tá progredindo nele, tá desbloqueando as armas, os acessórios, tudo que você pode tá fazendo dentro do jogo. Tudo é novidade. Quando tudo é novidade, tudo é legal, tudo é divertido, não tem problemas, o jogo é perfeito. Esse é o período da lua de mel. Só que com o passar do tempo, depois de uns três meses, quatro, seis meses jogando direto só aquele jogo, eu citei aqui o Warzone, o COD só como um exemplo, tá? Isso serve pra qualquer outro jogo, quando você já tá saindo daquele jogo que você já tá bitolado, que no nosso caso é o Battlefield. Quando você sai desse jogo que tá bitolado e vai pra um outro jogo novo, você passa por esse período de lua de mel. Depois de alguns meses, três, quatro, seis meses, você já jogou ele vez suficientes, aí você começa a perceber e prestar mais atenção nos problemas. E acaba começando a focar mais nos problemas. E isso acaba fazendo com que a sua diversão vá diminuindo, porque você fica se estressando, você morre e põe a culpa no problema X, no Y e assim por diante. A gente tem aquela falta de lua de mel. Isso aconteceu com muita gente que saiu aqui do Battlefield e foi jogar outros jogos, tanto é que tem gente que nem voltou o Battlefield. O Battlefield que é 2042 pelo menos que é hoje, é um Battlefield bem diferente daquela época que foi lançada. É um Battlefield bem diferente de um ano atrás, de um ano e meio atrás. Eu diria até que vale a pena você voltar só pra testar, pra ver. Claro que ainda tem coisas lá que talvez você não goste, que é especialista, gente de gancho que sai voando. Então tem certos designs e aspectos que realmente não mudaram. Mas outros vários designs, aspectos e, enfim, melhorias que o Battlefield 2042 recebeu, tornou ele um jogo bem divertido. Ele tá bem competente hoje, porque ele era antigamente. Chegamos aqui no ano de 2024, veio o Delta Force aí, meio que um competidor direto com o Battlefield. A gente não tinha isso no mercado de jogos até então, não tinha um competidor direto tão parecido sim lá em vários aspectos com o Battlefield, como nós vamos ter agora com o Delta Force. Fiz conteúdos, fui lá e voltei. E eu posso dizer uma coisa, baseado em todos esses conteúdos que eu fiz Delta Force, baseado em todos esses anos aí que eu acompanho o Battlefield, já são mais de dez anos que eu acompanho tipo todo o lançamento de Battlefield. E aí já faz acho que sei lá oito, nem sei mais quanto tempo eu faço conteúdos de Battlefield. Acho que é desde a época do Battlefield 1, lá desde 2016. Enfim, eu quero dizer o seguinte, minha percepção, minha percepção atual é de que todos nós estamos carentes de um FPS decente e não só qualquer FPS, de um Battlefield decente. Por quê? Primeiro porque a gente é fã, a gente acompanha, a gente é até certo nível, a gente é um fã. A gente é fã aquele fã que gosta e joga de vez em quando depois para. A gente é fã que tá acompanhando ele já desde o primeiro Battlefield. A gente é fã que se fizer muito hype a gente joga. Então já jogou um Battlefield aqui e outro ali. Enfim, a gente é fã em vários aspectos diferentes aí. Uns mais, outros menos, tá? E o Battlefield, por mais que hoje a gente tenha um Delta Force, ele consegue até hoje ser único. E esse fator dele ser único faz muita diferença. Então quando a gente sai do Battlefield e vai jogar um outro jogo, a gente sente aquela falta porque nenhum outro jogo tá entregando exatamente o que o Battlefield entregou pra gente. Seja lá na época de 2013 ou lá na época de 2002, sabe? A gente sempre quer ter aquela... voltar um pouco naquela época que a gente tinha aqueles sentimentos que a gente tinha naqueles valores, a gente sentia, sei lá, algo a mais naquela época. A gente não consegue sentir mais nos jogos atualmente, nos lançamentos do Battlefield atualmente. Mas a verdade é que muita gente aí, em segredo talvez, ainda guarda essa esperança de que lança o Battlefield e ele consiga trazer não só essa nostalgia, porque nostalgia é um sentimento que passa rápido depois de um tempo, mas consiga trazer esses sentimentos à tona de novo. E nem precisa ser os sentimentos iguais como fosse naquela época, mas algo parecido. Nem que seja algo de leve. Se ele entregar algo assim, competente, com qualidade, eu tenho certeza absoluta que o Battlefield vai voltar a estar em alta. Justamente porque tá todos nós, já faz vários anos, eu posso dizer, sei lá, seis anos, que a gente tá carente de FPS. A gente já foi para outros FPS, já foi para outros jogos, e a gente não achou aquele vazio que o Battlefield deixou em todos nós. A gente ainda tá em busca desse preenchimento, que possivelmente apenas um novo jogo do Battlefield que o Battlefield pode trazer de volta para todo mundo, né? E aí fica a esperança no Battlefield 2025. Nós depositamos muitas expectativas e muitas esperanças no Battlefield 2042, e ele simplesmente não entregou e aí... Ai, é difícil dizer, mas além de não ter entregado, ele conseguiu macetar a gente de uma forma muito negativa, porque não entregou expectativas, teve um lançamento ruim e foi tudo que podia dar errado, parece que deu errado no Battlefield 2042. Mas só depois de um ano, coisa é um caso parecido com outro do Battlefield aí, o 4, ele começou a ficar melhor e hoje é um jogo competente. Mas por escolhas de designs duvidosas, como é o caso do Operador, por exemplo, que é um dos tópicos que mais o pessoal bate aqui em relação ao Battlefield 2042, realmente não tinha mais como reverter nesse jogo. Vai ter operadores no Battlefield 2025? Não sabemos. A chance é de que sim, tá? As chances são altíssimas para que sim, tenhamos. Mas bora aguardar para ver o que vai ver lá. Porque pode ser, e mesmo com operadores, mesmo com uns designs que a gente já olha assim meio que duvidando, pode ser que funcione para a proposta que ele vai trazer para a gente. Desde que talvez não tenha ganchos, por exemplo. Porque você pode ver que no Delta Force tem operadores, mas eles não encheram tanto saco quanto encheram no Battlefield 2042. Por quê? Tem gente que não consegue jogar o Battlefield 2042 porque dizem que tem o gancho que voa e consegue jogar o Delta Force e também tem operadores que tem habilidades também. Então pode ser que acertando designs, conseguindo encaixar em uma proposta boa, seja com uma entrega de competência e de qualidade, o Battlefield consegue dar novamente para a gente aquele sentimento que a gente está procurando há tantos anos. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas encontraram esse sentimento em outros jogos. Então talvez apenas o Battlefield consiga salvar o Battlefield. Na verdade, disso eu tenho certeza. Pelo vídeo de hoje é só. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, porque 70% das pessoas que me assistem são de não inscritos. 70%. Coloca aí, é de graça, vai me ajudar demais. E eu agradeço muito. Se você quiser contribuir mais com o meu conteúdo aqui, você deve se virar membro. Não vou falar mais, é isso. Aquele exercício de sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não gostou desse vídeo? Deixa um dislike. Eu me chamo KarenciWar. Eu fico por aqui e a gente se encontra nos Campos de Batalha.